Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre, isso é amor ou a doce mentira? Uh, baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chamando meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer meu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar, assim, jamais dizer adeus É mais, da grande surpresa ao viver Nasci, nasci morde de amor É, senhoria, delícia Nome de F promoções Comida rica no parede Uai, seu app de vídeos curtos Amar Amar